Música Eu queria a receita da... Da... Ó, o peixe, peraí É, espadinha de plástico Provocação Habilidade ativa É... Tempo de recarga 5 segundos, provoque o inimigo para que ele Te ataque Comida Cara, eu vou pegar habilidade, porque comida não tem por que eu pegar Eu tenho bastante comida Eu também peguei habilidade A mesma Ah, esse aqui é Harry Collins Falar, né, cara Hum? Oi? Ó, você é o garoto novo que chegou na cidade Prazer, meu nome Prazer, eu sou o senhor Collins Mas você pode me chamar de Harry Sou um ex-contabilista Que conseguiu sobreviver O fim da civilização E agora Sou o chefe de... É... Dois catadores Aqui na cidade Os caras É... Responsáveis de Achar, trazer armas e comida para a gente Eu devo ter lido um pouco bugado Mas vocês conseguiram entender, eu acho Pois é Eu sei Eu dei muito... É... Eu me dei muito bem na vida Ok Enfim, sobre a missão Agora que o subúrbio está limpo A parte importante vai começar Os catadores É... Vou ter que ir lá Para recuperar coisas úteis e importantes Você vai fazer parte desse grupo Eu preciso que você ache e nos traga a comida Então não enrole Você me faz esse favor? É claro, cara É a única coisa que eu tenho que fazer, né Então... Eu tenho que... Né Essa missão aí é demorada Ixi Bom Pelo menos o vídeo vai ficar bem longo Né Sei nem quantos minutos deve estar o vídeo Nada Porque a gente tem que procurar Ache sacolas de comida para colhas Chega aqui, chega aqui Eu nem estou mais fazendo vozinha, né Eu deveria estar fazendo vozinha dos personagens Nessas sacolas Nessas sacolas aqui, ó Tem uma sacola aqui Lente de pó Papel Ah, a missão está cheia Peraí Deixa eu ver se eu consigo Bússola Ah, tá Lança de papel Não tem... Tipo assim Esqueci o que eu ia falar Vou jogar essa machadinha de má qualidade fora Para que serve o papel mângico que você falou? Você pode reciclar Hum Aqui é a arma mais poderosa do jogo que o cara estava usando, né Aqui, aqui, aqui Vem cá Não tem esse bolozinho aqui? Pega ele Ah, qual bolozinho? Esse aqui não está a mancadinha aqui Hum Aí ele é isso aí Recuperando esses materiais Eu poderia melhorar meu equipamento Preciso encontrar mais peças Olha que da hora Gente, minha garganta está com som, tá? Ah, está muito longe Problema, a gente chega perto Tá Foda-se, vá Eu queria que lá para o meio Tem Não é uma sacola de fogo Eita porra Olha esses zumbis aqui Com lepra Sei lá que essa porra, tá? É lixo Ah, e falando nisso Quando você recuperar o seu computador Gente, o Felipe ainda está sem computador, tá? Ele está jogando notebook Caraca, o filho da puta Joga os zumbis aí dentro Filho da puta Filho da puta Não bate no seu amigo não, seu arrombado É tudo da tua família Filho da puta O Felipe, ele está sem computador ainda, tá, gente? Ele está jogando no... Ó, tem mais um salto auto aqui De boa qualidade É Como eu estava falando O Felipe, ele ainda está sem o... O computador dele, tá? Ele está usando o notebook do irmão dele Né, Felipe? Uhum Isso aí Peguei uma saladinha de fruta aqui Você pegou o mapa? É... O plano de construção? Não, eu não tinha... Não vi nada disso aí Tem papel, salto o auto Mas plano de construção não Peguei papel Caraca, se tem... Deixa eu ver o que eu jogo fora, então Hum... Vou jogar uma coisa que menos dá dano aqui Se... A arma mais forte do mundo Puta que pariu, mano Me desfiz da arma mais forte Caralho Amaral, podia pegar aquele sinalizador ali E meter bala, né? Desfiz da puta Cadê? Vem cá Vem cá Vem cá Olha, pessoal Cuidado com a habilidade de provocar, tá? O nosso chama boy Pô Mata Mata esse porra Aí, matamos Ou se matou Sei lá, nem vi Cadê? Qualidade excepcional Eu tenho uma boneca De má qualidade Um balde de má qualidade Não sei pra que eu tô usando essas porra E um kit de batalha Não sei... Eita, caralho Deu um chutão no viado É que pariu Bota a porra da arma na mão Meu da puta Ué, cadê? Aí, toma essa lança aqui, ó Essa lança aqui tá... Qualidade excepcional Ações para cães Cara, eu não sou um cachorro Mas eu vou pegar, né? Cadê esse aqui? Caralho Eu vou tá boa pra caralho, mano Que porra é essa? Eita Que porra é essa que eu consegui? É por causa da lança O olho? É Toma Na moral, odeio quando esses caras me deixam com lentidão, velho Gente, se vocês tiverem ouvido o meu ventilador Me desculpem Não tem como eu resolver isso Só desligando ele Mas tá muito calor aqui, cara Esse aqui tem sacolas aqui mesmo Super inatada Como é que são essas sacolas? Como é que são essas sacolas que ele quer que a gente ache? É Na verdade não são sacolas A imagem do item é mais um... Aqui, ó Eu tenho um Toma aqui, ó Pera aí pra tu ver Ó como é que é Aqui Ah Entendi Ué, mas já contou pra tudo? É pra mim, cara? Caralho Não, mas pra eu soltar Aí tem que pegar de novo Ah, entendi Não, não Fica com isso aí Tô esperando essa botinha quebrar pra poder... Ei, mas aqui, Felipe Sobre aquele assunto que eu falei que você tava sem o PC Quando você conseguir seu PC É... Tenta comprar o Left 4 Dead pra gente jogar junto Bom, mas aí eu também vou precisar arranjar uma placa, né? É, quando você arranjar uma placa, né? Na verdade Quando eu conseguir ajeitar o computador É, quando eu conseguir ajeitar tudo certinho aí Aqui tem sacola Cadê? Aqui? Nessa bolsa aqui? É Ué, não tô vendo Pra mim só tem suco de pera Biscoito Toma aqui, gente Eu já tenho uma Agora vocês também têm uma Uma pra casa Peraí, mas tava onde? Tava nessa mochila aqui ou tava aqui? Nessa aqui Ah, tá Pra ver se ela não tinha não Contou um aqui Tem que verificar em tudo, né? Nessas porra É É Eu não tô verificando em quase nada É mais fácil onde tem... Onde tem o quê? Alô? O que você falou? Onde tem onde? É Tem mais onde... Tipo Onde tem esses panos de piquenique Cesto de comida Hummm Geladeira Armário de casa Por aqui tem? Por aqui não Só mesmo onde a gente já pegou Eu já explorei aqui Ah, então bora pra onde tem acampamento Ó, aqui tem um acampamento Eles explodem, eles explodem Explode Vai pro pouco Caralho, fodeu Pode mais matar essa porra Essa porra correndo Parece Smegle, viado Que? Cai dentro aí Caralho É, ele faz um barulho sinistro Eu nem encostei no bichinho Nossa Tem cogumelos Um bisturi Não tem mais nada pra investigar aqui, mano Sério? Ô, meu Deus Boneco Tá muito longe, né filho? Você podia ir lá Chegar mais pertinho Pra ver, né? Eita porra Achei um forcado aqui Da... Quanto? Cinquenta e três danos Que porra é essa, velho? Nossa Pode ir pra casinha Vou jogar a faca fora Desculpa, Joaquim Eu vou usar o prato, né? Pra bater Porque... Usar o prato? Ah, porque ele está... Ei, 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 ei Tá indo pra onde? Você acha que vai estragar? A festa dos outros Só arrombado Morro Infeliz Não, não Morro Eita, caralho Ele recuperou vida Eita, porra Isso aqui é boas, velho? Ele é um motor de tamanho É Alguém está ali Caralho Uma horda, velho É aqueles migos Que está drocando ali Caralho Caralho Ele é o que grita, né? É Aí, matei Morre Morre Mata Boa Agora Aqui tem uma flauta Com 19 de dano Aqui tem o que? Uma toshota Uma chave inglesa Com 26 de dano Quer? Eu quero Peguei Nem olhei nesse armário aqui Pra ver Você dropeu Ah, dropeu aqui, ó Aqui Tá aqui Eu sinalizei É Parece que não está aparecendo Não Puxa Pega e drope ele Calma aí Tem uns migos Tem uns migos aqui Aê Boa Deixa eu só procurar aqui Nesse saco aqui Tem um osso com 26 de dano Uma pá com 40 de dano Pega aqui Uma pá Deixa o negócio pra lá O outro lá Esqueci o nome Pega a pá aí Pegou a pá? Não tô vendo Não tô vendo Ok Eu vou pegar aqui na mão E soltar pra tudo Ó Pra cá Tum Ah, agora foi Ih, assumiu o bagulho É ó, pegar a chave inglesa Ah, assumiu Deixa eu dar uma olhada aqui dentro Porque eu não dei uma olhada aqui ainda Caralho, velho Quanto bicho ali fora Eita Pô Tem um que explode Uma banqueda com 36 de dano Vai explodir Ai, caralho Você dói Você dói Ai, nossa, velho Fiquei com jornal e corda Corda serve pra quê? Pra se enforcar Ah, porra Eu des... Serve pra reciclar Eu não vou pegar então Porque Eu tô com papel aqui, velho Minha mochila tá cheia pra caralho Que... Esse kit de batalha, velho Que que eu faço pra isso aqui? Você pode botar em uma arma Ah, mas eu... Mas eu quero botar em uma arma que dure bastante, tá ligado? Porque essas armas aqui não vai durar muito não Pode ter uma faca de boa qualidade É, foi que eu dropei Sério? Aham Porque eu... Pra trocar Pelo... Forcado Morre Ai, vou morrer Ai, caralho Não... Não, não procura não, filha da puta Meu moleque parou pra procurar um negócio aqui Oxe, louco Gente, eu acho que isso aqui vai demorar muito, velho Dá uma pausa aí Eu tô achando que eu vou cortar o vídeo E vou pular pras partes Onde eu mato Quer dizer, onde a gente consegue achar, tá ligado? Aham Segue... Eu acho que eu sei onde tem mais Vou cortar na edição mesmo Acho que eu vou peidar Nossa Corta isso, corta Eu vou cortar Sou nem louco de forçar essas boas Aqui, ó Tem um piquenique Vamos sentar Aqui tem um bife Um garfo, um despertador e uma bateria Pai mesmo? Cara, eu vou drogar um papelzinho aqui, velho Eu preciso voltar Minha personagem tá cansada Então bora lá Caralho, meu também viado Bora, bora, bora Essa cara é pra cá Vamos passar na casa também Aproveitar Faz dois em um Caralho, meu boneco tá muito cansado, velho Vai infartar daqui a pouco Cata Ratão 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 Mas tá falando do tamanho Mas tá falando do tamanho Vinagre Ração para cancha Eu já tenho uma ração de boa qualidade aqui Água tóxica Junto o tecnal, né? Não Bacalhau Vinagre Mas... Ó, sacola de comida Cheio uma Tá com duas já, né? Aham Você tá com quantos? Tô com, mas tá Oh, caralho Não Eu... Ah não, tava na geladeira Que susto Deu, hein? Caralho, quanto papel aqui, viado Depois eu vou voltar nessa casa Só pra pegar papel Vai reciclar isso aí Sabe vinho? Não tô indo, não tô indo Caralho, seu personagem tá exausto também Caralho, tá muito exausto Eu tô com nove só Exaustão? É Eu tô com oito Que isso? Galera, dou uma parada aqui Pra poder Descansar Porque olha a fadiga Já tá 100% Caralho É só eu voltar com o vídeo Essa porra Eu queria beber água Essa água tóxica Serve pra beber? Não já tá moda Ué, toca Porra Já tá moda, né? Ah, sei lá, né? Tá aqui Vou beber Foda-se Se eu morri, morri Caralho, eu tô muito mais cedo Então Funciona Porra, eu tinha cerveja aqui, viado Fui inventar de beber uma água tóxica Caralho, eu vou morrer Deu algum buff Buff de erro? Não, não, não Eu vou Alimentar o fogo com Ah, eu tô com essa nota de sobrevivente ainda? Uma nota de sobrevivente Caixa de lenço de papel Uma banqueta E uma tábua de madeira Ok, levantar acampamento Agora, bora lá Você quer se dividir? Pra ver se a gente acha mais rápido? Beleza, pode ser Vou pra esquerda Ok, eu fico pela direita Pô, mas não vai inventar a moda de matar Uma porra do mesmo que não Ah, não sei A vontade é grande, né? Ah, não sei, mano Não sei Tome seu tempo para abrir isso Todas coisas de essas estão envolvidas Tá, eu vou usar força Cai lá, cai no chão Você remolve os correntes Com bastante facilidade O que você achou? Um revólver Sério? Aham Eu nunca consegui achar um Eu achei dentro de um cofre Que tem aqui dentro Não fala o português correto, né? Viado Né, João? Porra Caralho Falei o que, mano? Nem lembro do que eu tinha falado Passivo Eu não sou passivo não, mano Eu sou bem ativo, tá? Tá, aqui tem uma garrafa d'água Uma garrafa pequena d'água Uma garrafa pequena de leite Quer tomar leitinho? Ah, não sei Quer mamar Ah, pô Adivinha que arma eu achei Qual? De água, pô Taca água no zumbi Mas funciona? Não Pô, podia funcionar, né? Vai matar zumbi apogado, pô? Pô, menino Sei lá, né, mano? Vai equipar Sai pra lá É meu Matei Eu acho que eu matei Sei lá Tem uma cebola De boa qualidade Eu odeio cebola, mano Mas Aqui no jogo é Caraca Reduziu Muito O dano da lança Ela não vai Quebrar, não? A lança quebra Quebra? Porra, eu nem tava usando a lança, velho Puta que parou Eu tava usando o garfo que eu tenho aqui O garfo não, é o forcado Demora pra quebrar, hein? Eita, eu tô fedendo Não, eu tô envenenado Tô fedendo, não Caralho, velho Quanta Quanta gente morta Que triste Olha, esse joguinho é muito bem feito, velho Puta que pariu Caralho Tá vazio Ó, achei uma sacola de comida Quê? Eu já tô com duas Aí, quebrou A minha lança Agora eu vou pegar ali Ai, lento Lento, lento Lento pra caralho Peguei uma E tem coisa Ração pra cachorro aqui Ai, meu Deus Eu não tinha percebido Que a gente usava Fadiga pra coletar as coisas, velho É Eu não tinha percebido isso Vamos fazer o que, mano? Se você tiver isqueiro Você pode fazer o zumbi, né? Pra recarregar Eu não tenho isqueiro Isqueiro eu deixei tudo longe Puta que pariu Eu nem peguei, velho Só um Só um A mulher Tava matando os caras aqui Eu cheguei Só dei um No filho da puta Do zumbi Nossa Tem um cara Que Nossa Fez uma manifestação Aqui Caralho Achei mais uma sacola de comida Porra É essa Deixa eu Aqui Dar uma comidinha Caralho O ruim é A sacola de comida Não se juntar Tá ligado? É horrível isso, cara Verdade Ó, começou a chover Eu nem sabia Que chove É, eu também não Que da hora, velho Nossa Sério Eu me apaixonei por esse jogo Quando você me apresentou Que pariu, velho Que jogo lindo Desculpa Fiquei um pouco exaltado Cadê? Deixa eu procurar Aqui nessa latinha de lixo Aqui Dicionário Eu preciso Eu preciso Dicionário Pra poder falar O português Correto Deixa eu ver aqui Tem uma sacolinha Aqui no chão Eric Cara Pra ser Sincero Eu não gostei Da decoração Não O cara Parece impressionante Essa decoração Você não acha? Aí já tô com cinco Porra Deixa eu procurar aqui No saquinho de dormir Do cara Vem Você sabe chegar Aqui onde eu tô Cara, eu não sei nem Onde você tá, velho Não tem no canto esquerdo Superior ali A minha imagem Tem uma setinha Hum Você achou mais um saco? Uma sacola de comida? Achei quatro aqui Caralho Tô indo aí Eu esqueço de correr, velho Eu esqueço que dá pra correr Nessa merda Correr com som Em fadiga Não é? Ou não? Hum Pode também Ok Caraca, velho Você tá longe, hein Eu tô longe Ah, tu já tá aqui, velho Aqui O que você tá fazendo com essa, velho Com esse garfo aí Ah, tá matando zumbi, né Ele dá um dano no caraca Não é lento, não? É lento Bastante lento Mas dá um dano No lugar da porra Aqui, né Essa cozinha aqui Vai mexendo em tudo aí Ok Pulo de massa Laminas para barbear É, eu tô precisando Sacola de comida Achei um aqui Tem um desupe... Desupe... Foda-se Não vou falar o nome dessa merda Um desentupidor Isso Bebeu um pouquinho de leite aqui? É, meta Bebeu um leitinho Adoro beber leite Adoro Leite de carval Tá muito Olha, tem um cantinho aqui O cantinho, ele é pra sempre? Não sei não, cara Deixa eu beber Tem escrito o que ele pode fazer Só deixar em cima Tá, só falar água Ah, então não é pra sempre É consumível Quando é pra sempre? O que que fala? Ah, foda-se Vou deixar essa merda aqui, então Bora lá falar com o Harry Collins Não lembro não, mano Ai, caralho Eu levei uma porrada Sério? Nem pareceu que eu ganhei você Eu sou bêbado, caralho Eu até levo minha latinha de cerveja comigo Pra vida toda Eu acho que essa cerveja tá contigo desde o início do jogo Deve tá Você tá correndo? Ô, caralho Nossa, levei uma porrada aqui Nossa, ele dá menos seis de água Mas ele dá mais treze de comida Volta, volta, volta Volta, volta Peguei o lugar errado Desculpa aí Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tô quase chegando Cheguei O cara tá chorando aqui, velho Ah, eu fui embora, mano Eu vi ele chorando e fui embora Ok, agora vamos falar com o Harry Collins Olha lá Bom, isso sim que eu chamo de bela colheita, né? A imagem dos catadores está melhor por sua causa Você deveria considerar entrar para a nossa equipe Estamos sempre à procura de pessoas com talento Enquanto isso Aqui Você merece uma refeição da primeira classe Caralho, velho Pô, não Não acredito É Eu consigo a ração de cachorro Porque dá mais comida que isso, né, filho?